E é isso seus mitos, beleza? Aqui quem fala é o Thaylio E hoje eu vou tentar trazer pra vocês um vídeo divulgando um servidor galera Que tem todos os minigames do mundo, tem minigames GTA Minigames de todos o mundo galera, todos os minigames Então, fica no canal, inscreva-se no canal galera Se quiser entrar aqui, já entra aqui o IP que eu estou encontrando aí na descrição do vídeo Pra vocês estarem entrando aqui nesse servidor, beleza? É isso aí, até isto, e pelo caso de tempo, vamo embora Galera, voltei com vocês aqui, fazer esse passo, dá pra perceber Que aí no canto da minha tela, no hotbar, no hotbar aí galera Não sei o que, a barra aqui velho Vocês podem estar vendo aqui, que tá meio errado Porque é meu celular galera, que tá assim, beleza? Não é meu celular não, então Ó, tem minigames e tem bridges, beleza? Tem bridges e é muito foda, da hora velho Quem que não gosta de bridges e pode estar falando? Tem baku que é impossível galera Eu acho que quem faz com a baku, não sei Eu acho que ganha aí um maceguinho, não sei Eu acho que é isso galera, mas é muito difícil mesmo, beleza? Meu Deus, tem drop, que que é isso velho? Velho, nunca vi esse vídeo na minha vida velho, tem drop E tem o sumo Véi, sumo da hora galera Aqui tem vários minigames, nesse lado aqui Vamo ver o que a gente conta, ó, tem flange Que que é isso velho, tem flange? Mas que bosta que é essa? Vamo lá ver velho Mas como assim galera, tem flange, como assim? Vamo ver aqui Ah tá galera, ali ó Tá ali em cima, ali ó Não dá pra ler direito não velho Nossa, é aqui ó E o minigame está bem aqui velho, ó Aqui ó, tem flange É aqui ó, tem flange, aqui mesmo Deixa eu ver o que a gente tá ficando com a gente Skyblocker Skyblocker ali embaixo ali velho Vamo tá dando uma olhada ali no Skyblocker Beleza, liguei aqui no Skyblocker galera É bem da hora velho Eu acho que é Véi, é bastante É um monte de servidor em um galera Eu acho que é isso velho Véi, porque tem todos os minigames do mundo Eu nunca vi, é É um servidor galera Que todos os minigames Aqui tem o Skyblocker velho Véi, não vou estar jogando hein galera Skyblocker eu vou estar jogando Beleza, porque E aqui galera É o kit PVP velho Kit PVP Como assim? Eu acho que é o kit PVP Vamo tá dando uma olhada aqui no kit PVP Kit PVP velho Vamo ver Kit PVP, kit PVP Ah tá, é PVP velho Como assim velho PVP, deixa eu ver aqui Ó, acho que é PVP Block Hunters, beleza Tem um Block Hunters Vamo tá dando uma olhada lá no Block Hunters Tá muito top esse vídeo aqui galera Pra postar que é top pra caramba Vamo tá dando uma olhada aqui então Deixa eu ver aqui E é o Block Hunters Isso é galera E é aqui galera Onde que tá se encontrando O GTA San Andreas Vamo dá uma olhada lá no GTA San Andreas Vem da hora já E mágica parece que GTA velho Mas não tá com o Sandas Beleza Eu só ofereço o Sandas aqui Pra rimar né Porque é Santos E aqui está o Bateroale Eu acho que É o GTA Bateroale Não sei o que É isso aí velho Não tá jogando minha vida Mas tá bom galera E aqui é o Subvival Games Subvival Games Vamos tá dando uma olhada No Subvival Games Aqui Subvival Games Vé Da hora velho O cara que fez Isso aqui demorou pra caramba Na moral É É o HC É tá É o HC Beleza velho E aqui galera Se encontra A prisão Isso mesmo A prisão Pode ser bem top essa prisão Vamo tá dando uma olhada Na prisão Prisão Nossa velho Entrada é muito top velho Olha a prisão 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 Cadê Como assim velho Como assim Cadê Será que eles estão arrumando ainda É eu acho que eles estão arrumando ainda galera Porque eu vou lançar Esse dia atrás Beleza Eu acho que é isso E aqui se encontra Boot Battle Como sim Boot Battle Tem um baú ali em cima Ali galera Vamos tá dando uma olhada Então Ah tá Ah é o Criative Que é o Criative Na moral Ah tem um O que tem O que tem Criative E é o É o Boot Battle É ele mesmo Boot Battle É uma coisa assim Ele mesmo galera Minigames galera Que a gente vai estar se encontrando É o Faxon galera Que é muito famoso Aí beleza Será que tem mais um Não Não é o último minigame não galera Se não confundir Tem mais uns três dele Beleza Então vamos tá vendo aqui No Faxon Aí galera Faxons Estamos chegando na Faxons Eu não sei como é que é esse aqui Vamos tá dando uma olhada Aqui na Faxon Velho Então é um prazer De estar clicando Pra você estar entrando Galera Mas que boas que é essa rapaz Espera aí Barra Comandos conhecidos Ah galera Eu não sei qual é o comando Pra você estar entrando aí Não hein Vem Game galera Se encontra aqui Sky Wars Vamos estar vendo aqui No Sky Wars Então galera Escolha pra aqui Aqui Sky Wars Vamos lá Então no Sky Wars Eu acho que entra aqui Vamos estar dando metade aqui No Sky Wars Eu acho que não tem ninguém Vai estar sujando Vai passar reto Beleza Sky Wars tem Velho Sky Wars tem Tem um mapa bom Aqui velho Mapa bom Cara Bem no meio Beleza Mas não tem ninguém Vai estar jogando comigo E outro minigame Galera É o Thomas Quem que não conhece Ele galera Eu não conheço Esse videogame Thomas Vamos estar vendo Esse minigame Beleza É o Thomas Velho Nunca vi Esse minigame Velho Tal Eu conheci Velho Nomes que você está falando Mas Beleza Velho Que é o cara Que nem eu falei Pra vocês Galera Os caras Tornando O servidor Ainda Beleza Mas Se vocês Quiserem Estão entrando Aqui Minigame No mundo Galera Se encontra Aqui Team Teat Mate Como assim Nunca vi Teat Mate Aqui Até E Eu Vem Vem Tornando Tornando E Vem Assim Se encontra Que também Útil Que nem eu falei Está arrumando Galera Vale a pena Entrando Aí Beleza Galera, o vídeo foi esse daqui É a divulgação bem top Que pode gostar pra caramba dessa divulgação aqui, galera Se vocês quiserem eu trago mais divulgação Com a minha voz, assim, galera Comenta no comentário, beleza? Só comentar no comentário aí que eu trago, beleza, galera? Então aqui é o canal, não se inscreva no canal Porque a gente tá perto de mil inscritos aí, galera É o meu sonho em ir mil inscritos e tal Eu quero que vocês me ajudem aí Quando vocês me ajudarem, galera É mais rápido aí pra gente tá chegando mil inscritos, beleza? Se vocês quiserem me ajudar, aí eu agradeço pra caramba, beleza, galera? O IPD seguro aqui vai estar explotando Aí na descrição do vídeo E... Aposta, tô bem, beleza? Isso é o que vocês tá doendo aqui, galera Tem vários minigames aqui que vocês vão estar gostando pra caramba, beleza? Isso é isso E fui! Tchau! Tchau!